Não sei não se é uma boa ideia. Coloca logo essa câmera. Microcâmera no Ozzy. Dizem que o mundo é dos espertos. Acontece que eu convivo com dois salsichas e... esperteza eles não têm. Sai fora! Vamos brincar! Caroto insuportável, não vai crescer nunca. Por que gostam tanto de café? Humanos e seus hábitos estranhos. Vamos, Luther! Faça o que combinamos! Beleza! Ei, 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 o que foi? Quietinho! Mais o que é isso? Como assim quietinho? Se o Malcolm pediu pra revistar você. Ah, olha só, Luther baguncinha. Você gosta dessa vida de subordinado, né? Vaza daqui. É, isso mesmo. Vai embora. Não tenho medo de gato gangster. É, deu pra ver. Faz o seguinte, não cruza o meu caminho. Onde você vai? Não interessa. Hum, isso aqui é muito bom. Vai ele destruir a porta. Tio Malcolm! Cala a boca, já ouviu falar em cupins? Cupim? Eles que destruíram. Não foi o que eu soube. Claro, você só escuta aquela linguiça do açougue. Ele está atrás de você. Eu não vim de nenhum açougue. E esse filé aqui? Que isso? Perdeu medo de morrer? Que isso, cara? Vocês estão malucos? Ele que começou, sim. Não dá moral pra ele. Devia falar com ele. Ele está passando nos limites. Tá bom. O quê? Nem ferrando. Vou me esconder aqui. Ah, lá vem o palhaço. Aqui! Estou vendo ele. Achei. Conduz ele até a sala. O Sr. Ramos está esperando. Tá, beleza. Deixa comigo. Vim me arrastar, vem. Vai de arrasta pra cima. Que tal? Vamos, Luter. Vou te ajudar nessa. Parece que o gatinho foi encurralado. Nossa, estou me sentindo super ameaçado. Pois devia se sentir mesmo. Malcom, Luter. Ih, o Sr. Ramos está chamando. Deu sorte hoje. É, vão. Vão embora, seus mortadelas.